E aí pessoal, beleza? Estou aqui para gravar o terceiro episódio da minha campanha do Rome Total War aqui com a Casa de Júlia E da última vez vocês se lembram aqui que eu conquistei a cidade de Patávion E segui em frente aí, atacando a galha Eu até aqui, derrotei um exército aqui E agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse meu espião aqui, vou continuar espionando a área A galha parece que tem uma cidade por aqui, né? Apesar que eu não sei se é uma boa ideia eu mexer o espião agora Porque a galha ainda tem Mediolânio, mas a minha economia melhorou, como vocês podem ver, né? E eu já vou continuar investindo em algumas construções aqui E no recrutamento de tropas Para eu seguir e atacar Mediolânio, talvez ainda hoje, quem sabe? Então vamos lá, bora seguir fazendo cavalarias aqui em Arritium E aqui em Arrimínio, também fazer uma unidade de rastários aí Para continuar crescendo Aqui daqui a pouco vai ficar pronto a construção para os rastários também Certo? E aqui em CGS também as construções já estão zeradas Então basicamente eu não tenho mais muita coisa para fazer aqui Agora é juntar a grana mesmo e seguir em frente na campanha Então beleza? Com a Dacia eu já fiz negócio? Já, né? Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui Mas se eu não me engano eu já fiz sim Chegar aqui na diplomacia E vamos checar aqui minhas relações com a Dacia Vamos lá Dacia, achei você Trade Rights Ah, e Aliança inclusive Então vamos lá Vamos negociar com a Tracia agora Calma aí que eu acho que eu estou indo para a direção errada Quero negociar com a Tracia Eles têm alguma cidade aqui? Tiles, se eu não me engano Está por aqui Isso, é só seguir a estrada, né? Como me disse ela no vídeo Seguir a estrada vai para a Tracia aqui Mas tem, tem alguma cidade da Tracia por aqui Por aqui Costuma ter, pelo que eu me lembre Eu vou tentar negociar com eles E um outro diplomata meu estava indo para a Espanha Cadê ele? Ele está aqui Que é o Lentulus Vinicianos Vindo para a Espanha Bora lá Lentulus Caramba Eu odeio esses rebeldes Que bloqueiam a gente no meio do caminho Está tudo certo Beleza, agora sim Eu vou salvar Vamos dar o turno E vamos continuar Que eu quero ver se pelo menos eu cerco o Mediolano hoje É essa mesmo, né? Opa Esqueci de salvar meu backup Vai que eu perco o vídeo Salvar agora Vamos lá É aqui, ó Homem Victor Beleza Está feito E bora Dar um turno aqui Ó Armino já melhorou a ordem pública A Galha está transportando um exército para cá Ela conquistou aquela cidade lá Como eu já falei Agora eles me mandaram tomar Macila Macília Cara É cidade rebelde ainda, né? Não seria bom que eu deixasse a Galha avançar até aqui Mas não é minha prioridade Eu sinceramente não Obedeço o Senado Quando o Senado quer Eu obedeço quando eu quero Quando eu vejo que É pra mim também Vai ser bom pra mim Né? Então Deixo o Senado falar Porque eles só sabem falar mesmo E eu Sigo aqui com As minhas missões Próprias Vamos lá Bom, beleza Já está tudo feito aqui, ó Agora vamos construir aqui Um templo de Júpiter Para melhorar um pouquinho a situação E aqui em Arminium Alguma coisa econômica Por que não? Vamos fazer aqui Um Uma communal farming Já é pra ir melhorando Aqui as coisas Certo? Não sobrou muito E esse que não sobrou Eu vou fazer um recrutamento Vamos recrutar aqui Mais rastários E aqui a gente vai recrutar Mais cavalaria Basicamente é cavalaria Numa cidade Rastários na outra E Deixa eu dar uma olhada É um general Sozinho Que está aqui No exército da Galia A Galia não tomou aqui? É outra cidadezinha Então, né? Essa? É essa Olha só Eu rio que eu não tenho Navio nenhum, né? Não tenho nada Para ir lá espionar Será que Brut Não lida com eles? Não? Essa cidade é uma cidade Bosta, sinceramente Salona não tem nada aqui Dá pra lidar Com isso de boa E sinceramente Tomando Mediolanion Eu acho que eu não vou ter Problemas com XC Gesta XC Gesta Tá tudo certo aqui Peraí Planíso Patavion Já está construindo Não ficou pronto o negócio aqui ainda Vamos É, vamos dar uma aumentada Na taxa aqui de Patavion Só pra eu Fazer um pouco mais de grana Tudo bem A corda pública vai cair um pouco Mas é num nível Completamente aceitável Vamos salvar aqui E meus diplomatas Não posso esquecer deles Certo? Vai lá Ah, um exército da traça aqui Achei Ah Ah, eu já fiz negócio com eles? Oh Ah, então vai pra Cítia Achei a cidade Aqui, ó Campus Getai Isso Era essa Tá Agora vamos embora Negocia com eles então Aqui a Cítia Ah, eu já tenho negócio com a Cítia também Caramba, eu já fiz negócio com todo mundo Não lembrava Tá bom Vai, vai Vamos Segue Vem até aqui Falar nisso aqui A ponte fica aqui Eu tenho que andar pra caramba Eu tenho que ir no meio do continente Pra atravessar Bem que os inúteis Podia ter feito uma ponte aqui, né Mas não fizeram Tudo bem O Rome sempre foi assim É um jogo ótimo mesmo assim Vamos lá Pega Esse carinha aqui Vamos devagar Porque eu sei que a Espanha tem uma cidade aqui Por que eu tô indo pra cá? Se eu sei que a cidade deles fica pra cá Se eu sei pelo menos o que eu me lembro Ah É verdade A Galha tem uma cidade aqui também Na Iberia Eu tinha me esquecido disso Numantia Se eu não tô enganado É a cidade deles aqui Vamos andando Oscar Achei a cidade espanhola Boa Negocia Meu amigo Vamos pedir Um Acordo de comércio E uma aliança Porque Eu vou precisar de vocês contra a Galha Valeu Aliança aí feita O acordo de comércio também Beleza Com a nossa aliança anunciada A gente segue em frente Porque eu quero explorar esse território agora Eu quero ver o que a Galha tem pela Iberia E o que a Espanha tem pela Iberia Vamos dar uma olhada nisso aqui E Agora sim Eu vou mudar o turno Vou salvar Vamos mudar o turno Pra gente continuar Depois eu já faço o estudo das tropas Digamos assim Pra que eu venha cercar A cidade de Mediolânio Sem problemas Vamos lá Vamos avançando aqui Com o tempo do jogo Olha a Galha Transportando tropas Talvez eu tenha que fazer Alguns esforços Pra parar esse transporte Certo E tem um aviãozinho voando aqui fora Se você estiver ouvindo Algum barulho no microfone É isso Será A droga deve estar chegando E aí O avião vem voando Enfim Vamos lá Mediolânio Beleza Tá tudo certo Diplomatic Information Deixa eu ver aqui Olha só que legal Nada disso tem a ver comigo Legal Recrutamento pronto Erupção no vulcão Etna É verdade Acontece 261 a.C. Como vocês podem ver aqui E olha só A Grécia cercando Lilibion Logo logo Cartago já era aqui Beleza Patavion O Patavion ficou pronto Meus Militia Barracks Perdi um pouquinho De denário aqui Mas nada tão preocupante Certo Falar nisso Já que ficou pronto As coisas aqui em Patavion Sei lá Estou deixando Estou deixando a gada Se juntar aqui Mas quando for também Eu quero ir com uma força grande Mediolânio Ainda está com a força Está fácil de eu tomar Por enquanto Então vamos Retreinar as unidades Espera aí Pronto Vou retreinar uma Só Aqui Retreina essa Recruta mais uma E Aí a gente vê E beleza Vamos lá Aqui já está feito Eu acho que eu vou recrutar aqui Uma unidade de Equits Mais uma Porque a cavalaria é importante Por mais que a gente não queira E vamos chegar aqui Em Patavion E vamos fazer Alguma coisa Pera aí Deixa eu ver se eu faço Um Land Clearance Vamos ver se eu faço Um Shrine Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou fazer Um Shrine Para Para Júpiter aqui Só para melhorar um pouquinho Não, não Pera aí Patavion não precisa disso Land Clearance Vai lá Melhor econômica Sempre Beleza Tá bom Eu acho que eu já No próximo turno Eu vejo o que eu começo A transportar para Mediolânio Tá Quanto mais eu tiver melhor E Roma consegue lidar bem Com as coisas Então vamos lá Manda esse diplomata para cá Sinceramente ele pode andar rápido Eu só quero ver as cidades Que tem por aqui E por aqui Campo City Vamos avançando Que esse diplomata Não vai ter muito o que fazer Para chegar ao oriente Certo Vai Isso Vem chegando aqui Bem aqui Tem que cruzar essa ponte Legal Tudo feito Bora salvar e mudar o turno de novo Porque eu preciso chegar em Mediolânio O mais rápido possível Eu quero chegar em Mediolânio Hoje ainda Vamos lá Home Invicta Mudando tudo Beleza Galo se movimentou ali Nada preocupante Eu acho Patavion já A ordem pública Aqui já caiu um pouco Enquanto Nos outros lugares aumentou Eu ganhei Mais um pouco Essa conquista foi bem importante mesmo A Ritm ficou pronta Aqui o templo Muito bom isso Foi a única coisa que ficou pronta Legal Deixa eu ver A parte declarou Guerra Império Seleucida O Império Seleucida Quebrou a aliança com pontos E A Cítia se aliou a Macedônia Beleza Então o que eu vou fazer aqui Mediolânio Tem 4 unidades Eu vou Eu nem precisava de muito Mas eu vou pegar aqui 3 de cavalaria Certo Avança Isso Avança aqui Vamos juntar aqui nesse ponto Nesse ponto de encontro Aqui Temos aqui o Luca Múmius Vamos fazer dele Um conquistador Digamos assim Vou falar nisso rapidinho Deixa eu ver Quem que é o herdeiro aqui Porque eu tenho Eu desacostumei Olhar isso pra falar a verdade Por causa dos jogos novos Com exceção do Átila Que tem Mas o herdeiro é o Lúcio Július Ele é um bom Gerenciador Deixa Como ele sendo mais velho Deixa ele sendo herdeiro Temos aqui o Décio Július Ele tem um pouco de gerência Digamos assim Ele está em Arritium Está na minha capital Então E aqui em Arminium Eu tenho o Amulio Július E o Quinto Július Olha só Eu vou pegar o Amulio Vou mandar ele Pra governar Patavion Deixa ele A meio caminho Não Na verdade o Amulio Eu não vou mandar Pra governar Patavion Calma aí Ele tem uma estrela de comando Deixa esse cara Que é velho aqui Ele tem 39 Eu gosto de partir Com generais mais novos Porque eles duram mais Então deixa eu Mandar ele pra cá Pra ele liderar A conquista de Mediolânio Deixa esse cara parado aqui Por enquanto O Luca Múmius Deixa ele aqui Porque vai que Eu estou com medo De perder um general No meio do caminho Qualquer coisa eu troco depois Pega essas Não vai chegar em tempo Tudo bem Pega essas 3 unidades Transporta pra cá Meu Deus Que queda na ordem pública Que deu aqui Recruta mais uma unidade agora Agora E aqui em Arretion Rapidinho Faz aqui um Sears Um esgoto aí Pra Pra que as coisas Não saiam do controle Aqui tá construindo E eu acho Que seria legal Eu pegar uma unidade De Rastari E colocar aqui No exército do Amuri Július Olha só Posso recrutar mercenários Acho que eu vou recrutar Um de cara Legal Enquanto esses 3 Rastari Chegam Eu acho que isso já deve Ser o suficiente Pra eu conquistar A cidade de Mediolânio No ritmo atual Qualquer coisa Eu mando reforços De Segesta Que que é general Em Segesta Meu amigo Todo novo Ó 20 Esse cara que tem 20 anos 38 Não é tão novo assim Mas enfim Legal Risquei um pouquinho Da ordem pública Lá Aqui Mas tudo bem O importante é cercar Mediolânio Vamos lá Pega-se Diplomata Aqui ó Numante Achei mais uma cidade gaulesa Aqui em cima tem outra Vamos explorar no mapa Aqui também deve ter uma outra É que faz muito tempo Que eu não jogo Rome Total War Voltei agora Nessa campanha Vai Passa essa ponte Vamos vir aqui ó Chega bem perto Aqui dela Isso Boa E agora vamos mudar O turno Certo Que eu quero cercar Mediolânio A garra vai me atacar Não é o que parece Realmente não é o que parece Não é que não é o que parece É o que não vai acontecer Ela não vai me atacar Vamos lá Agent found A garra com certeza Estava me espionando Empatável Pode espionar à vontade Eu deixo você olhar tudo Não tenho medo de você Vamos lá Ficaram prontas aí Minhas fazendas Em duas cidades E ficou pronto Os arrastados aqui Deu uma equilibrada Na ordem pública Uma boa equilibrada Falando nisso Eu já vou fazer um series aqui Para aumentar ainda mais A ordem pública Aqui já está fazendo E aqui em patável Não estou fazendo nada ainda Eu posso fazer aqui Talvez Alguma construção mais econômica Mas enquanto isso Eu vou cercar Mediolânio aqui Ele já tem Agora 5 unidades Tá Mas a gente cerca Não tem problema Isso Dois turnos Calma aí que essa história vai mudar Vai Junta aí As tropas Ataca Agora sim Um turno Para construir meus 3 arietes Não consigo ver as unidades Que tem aqui ainda Espero que não tenha nenhum general Enquanto isso aqui A população está 1028 Chegando no 2000 Cresce né Muito bom Eu acho que eu vou passar Mais um general para cá Esse general aqui Vibius Manius Ou Flavius Július Flavius Július É meu faction leader O que ele está fazendo em Sejista Ele devia estar na minha capital Calma aí Lúcio Július Que é o herdeiro Vou fazer uma troca Você vai para Sejista Tá O Flavius Július Que é o meu líder Vem para a Ritio Beleza Ordem pública controlada É Tá E agora o que eu vou fazer aqui Pegar esse meu general aqui Apesar que Sei lá Esses caras não vão chegar em tempo também Não Eles vão sim Não Não vão não Não vão Não Não vão Pera aí Deixa eu pensar Não tem porque eu deixar tanta tropa parada aqui em Sejista Que é uma cidade que não dá problemas na ordem pública Não vou precisar dessas tropas para defesa Então vem essas duas aqui Já se posicionem aqui Próximo turno eu chego em Mediolanum e ataco Certo Vamos ver se vai dar certo isso E aí depois da batalha provavelmente eu encerro o vídeo Porque É um progresso né Fora que Eu quero que a campanha tenha mais episódios né E são só 15 regiões e destruir a galha Então Eu não sei quantos episódios ela vai ter Olha só uma cidade da City aqui ó Tá nice É isso aí Beleza Tá pronto Bora salvar o jogo Bora mudar o turno E bora atacar a galha Vamos lá Tá feito Você vai se unir ao exército Pera aí Informação diplomática Nem vou olhar essas coisas aqui ó Ficou pronta a construção É a Retion E eu ganhei um pouquinho aqui Tive lucro Legal Bom daqui a pouco a Retion cresce Eu nem zerei as construções aqui ainda Mesma coisa com o Arminio Um pouquinho complicado isso aqui Empatável Eu acho que eu esqueci de construir aqui no último turno né É Deixa eu construir aqui Umas Paved Roads Vai ser bom E depois eu vejo Tá Vai lá Homem Vick tá Salvando já pra Poder atacar a galha Vamos lá Tem mais mercenários Mais uma unidade de mercenário Contrata Vamos fazer um exército grande E vamos covardemente invadir Mediolaner É isso aí Eles tem um general Que é o Virsúcius 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 Não importa Vamos atacar Um general a menos pra galha Vamos ver se a gente consegue Fazer isso E aí Eu vou ver Se eu vou atacar Salona Ou se eu vou partir pra Massília Que seria legal se eu chegasse em Massília Antes da galha Massília é uma colônia grega Só pra deixar claro O povinho lá é grego Então Aí beleza Esses discursos do Rome 1 São ótimos Mas Eu tenho que focar no jogo Não no discurso Então Opa Pera aí Pera aí Drop seed equipment My lord Quem vai atacar aqui Vai ser os mercenários E aqui Nesse Um vai ter que ser mercenário Mas aqui vai Pera aí Drop E os mercenários aqui Pegam esse equipamento Então como eu estou acostumado Eu jogo um aqui Jogo outro no portão E jogou Não, não Pera aí Aqui tem Ah Nos dois lados tem torre Então Não importa Vamos lá Lembrando que torres aqui Não são igual as torres dos outros jogos Vai que alguém esqueceu Elas não são tão apelonas assim Vocês entram aqui E a minha querida cavalaria Tanto romana quanto bárbara Vai se posicionar aqui atrás E o general Pomposo comandante Se põe aqui Nessa parte da batalha Vambora Derruba os muros Acaba com a galha Vai Aí quando estiver a meio caminho Eu mando meu O meu outro ariete Porque eu gosto que os três Quebrem mais ou menos ao mesmo tempo Eu tenho essa frescura Vamos lá Apesar que eu acho que eu Com certeza perdi um pouco o timing Do negócio Porque elas não vão quebrar ao mesmo tempo Esses aqui vão chegar antes O portão sempre quebra duas Três vezes mais rápido Mas tudo bem Aí vamos já Aproximando aqui As minhas unidades de infantaria Do jeito que eu sempre gostei De atacar no Rome Total War Que nem sempre deu certo Mas é o jeito que eu faço Vamos lá Corre Units Vai lá Oh essas unidades romanas aqui O gráfico é uma merda Mas o jogo é muito bom Vamos lá Assim comparado com os jogos de hoje É lógico Na época era Uau Enfim Legal 24% De destruição aqui Aqui já está 7 Vai quebrar mais rápido 14 Que é cada duas pancadas no muro Ou uma pancada no portão Já está 20 aqui Aqui está 36 Aí já vai para 30 aqui Não foi para 27 O portão é um pouquinho mais reforçado Do que eu pensava É capaz de 34 40 Próxima pancada Vamos ver 40 Aqui já está 44 Já passa aqui 47 44 Falei Sabia As memórias vêm voltando aqui 52 O portão sempre quebra primeiro Mas não importa Vamos lá Vai quebrando aqui Isso que era ser com emoção Era isso aí Não há Total War Que se compare a esse jogo Vamos lá Quebra Quebra Haha Vai ter o vidinho Daqui a pouco Quando quebra o portão Aparece Sempre Aquela cutscene Isso It worked well Vamos lá Os caras já estão lutando aqui Vai vai Ataca aqui Vamos lá mercenários Deixa os mercenários morrer Que é pra isso Que eles são pagos Vamos lá Vocês vêm aqui Vão andando Isso Derrubei Ah Não Acho que eu esqueci um pouquinho O discurso Mas Vamos lá Deixa eu ativar o Fire at Will Calma aí Ativa o Fire at Will Desse negócio Isso Chega aqui E já dispara Vai No Fire at Will mesmo Oh É Swordman Eu preciso urgentemente Não Não cara Era pra você jogar o Pilon Ok Isso é Swordman também Então pera aí Vai Ataca Vai Joga o Pilon Joga o Pilon Caramba Agora Isso Aí depois Todo mundo Depois que jogou o Pilon Vai parar Isso Vai 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 Boa 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 Calma Calma Parou Parou Joga o Pilon De novo Vamos lá Aqui é na base do Pilon O que é isso É Warband Beleza Warband a gente invade Sem Pilon Porque a gente sabe Que dá pra ganhar Dele sem Pilon Então vamos lá Pera aí Heavy Infantry 120 Que que é isso É Chosen Swordman Não é Barbarian Warlord É o General Caralho Vamos lá Vai Ataca Vai Pera aí Vamos pegar Essas unidades aqui O General Eu tenho que tomar Muito cuidado com ele Porque General No Rome Total War Não é Mora não Os caras Têm uma força Excomunal É algo Supremo Isso Aqui eu já estou conseguindo Invadir na Warband Não, não, não Todo mundo aqui Nada de jogar Pilon Tem que tomar muito cuidado Quando lida com o Rastare Por causa desse detalhe Aqui está 109 Legal Estou conseguindo controlar bem Aproveita Usa a Cavalharia Bárbara Para tentar acabar com esses caras Pelo menos para tentar Fechar eles De alguma forma Aqui Estão no portão Isso vai Charge Ataca Vamos ver se eu consigo Ir limpando eles Isso Consegui Boa Isso Agora você Isso Legal Entraram Entraram Vai Entra Vamos logo Invade Swords Swords Então Então peraí A minha Cavalaria Romana Eu vou posicionar ela Dentro da cidade Em algum ponto Tipo aqui Tipo aqui Isso Cavalaria Bárbara Luta junto com as infantarias Só para dar uma Pressãozinha Legal Ó Aqui ó Acaba Acaba com essa Warband Logo Porque eles voltando Para a praça Eles voltam tudo All is completed Boa Vem Vai Posiciona todo mundo Andando Para dentro De Mediolana E cadê Aqui Meu general Deixa eu já colocar ele Dentro da cidade Vai que Eu preciso usar General Inimigo Não é mole não Isso Boa Ah Mercenários Vão na frente Tá Se alguém tiver que correr É vocês Ataca os Swords Bem aqui Vocês Bom Agora Infantarias Romanas Posicionadas bem atrás Vamos deixar que os Bárbaros Se matem Enquanto nós Romanos Civilizados Ficamos aqui Esperando Vai lá Mercenários Vai Ataca aí Olha só Olha o general O general vai vir Peraí 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 Calma Calma Volta 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 aqui A gente vai avançar aos poucos Olha o general Olha o general Ai ai Tá Ataca Pila um nele Pila um nele Vamos lá Pila um no general Pila um no general Isso O general Já afugentou Uma unidade minha Aqui Sei lá Quanto tempo Ele vai aguentar Pila um nele Gente Vamos Joga ai Isso Isso Boa Pila um no general É assim que tem que ser Olha já dá com 30 E Dois Boa Inclusive tem unidade minha Fugindo Ali ó Conseguimos fazer ele correr Isso Matamos o general Boa O Pila um fez efeito Então vai Ataca aqui Sua maldição se aproxima Vamos lá Vem aqui Matei o vírus Sucros O vírus E vamos lá Tá bom Pode vir Caralho Que charge Que cara deu E olha que ele já tá morto A charge do general É muito forte Não tem jeito Algumas unidades minhas Iam correr Com o general Inimigo Não tem essa Já vi general Ganhar batalha pra mim Sozinho Pra mim não né Pro inimigo Lembro uma cidade E uma campanha Que eu tinha com Roma também Eu ataquei uma cidade germânica E o general Ganhou uma batalha sozinho Ele fez Duas mil unidades Correrem Sozinho Então eu sempre fico Meio com medo Quando eu vejo um general No meu caminho É normal Vamos lá Sério mesmo Aquele dia eu perdi Dois mil soldados Por causa de um general Acho que foram Trinta membros Da guarda dele Fizeram Fugir Todo mundo Isso Isso Deixa a cavalaria Bárbara ir na frente Deixa eles atacar ali Vai 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 Olha vocês aqui Aqui no fundo Não precisa lutar aqui Ataca aqui Isso Vem aqui Legal Enquanto isso A minha cavalaria Vai ajudando A cavalaria romana Ela não precisa terminar A batalha intacta também Eu posso atacar aqui Essa warband Gauleza Pelas costas Vai ser lindo Ó Beleza Foi tão bonito Quanto eu achei Mas sim Eu fiz ela correr Deu certo Perdi um porre De cavalaria Mas eu fiz ela correr Acho que eu Esqueci o efeito Que os lanceiros Têm no Rome 1 Também Pera aí Volta 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 Até pegar o jogo O jeito do jogo De novo é foda Vamos lá Lembrando que Essa cavalaria é kits Não é a secret band Cavalry Não é uma Uns catafractos Aí que fariam Com que facilmente Todas essas unidades Corressem De warband Sim Pelo menos Vai Vamos lutando Vai acabar logo Dá o charge De novo Agora O efeito Vai ser um pouquinho Maior Isso 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 Só que tem que Tomar muito cuidado Embora o efeito Seja grande As baixas Também são Volta 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 Eu mandei voltar Eles correm aqui no meio Maldito Pathfinder 77 Cyberband E essa aqui Já fugiu Já morreu 71 É a mesma 69 68 67 66 65 É Cavalaria deu uma aliviada Nas coisas Tudo bem Deixa a infantaria lidar Com isso Dá uma acelerada No ritmo do jogo A gente lida A gente lida com isso Vamos lá 51 49 Só deixar acabar Perdi mais o que eu gostaria Tenho que pegar o jeito No circo Do Run Total War De novo Pegar o jeito não Reacostumar Porque Eu lembro como eu fazia Eu só tenho que Pegar a medida De novo Aquela pitadinha de sal Vamos lá Com o Roma Não é tão difícil assim Vai 2 1 0 Ganhamos Ganhamos Eba Vitória Rome will be amazed Such a victory The day is ours É isso É exatamente isso Que o cara ia falar Vamos lá Ganhei Conquistei mais uma cidade Perfeito Legal Agora o que eu faço Eu escravizo a população De Mejolana Ganho aqui Muitos recursos Porque Escravos É um recurso Eles se exaurem Depois de 20 turnos Se não me engano Mas é um recurso Vamos consertar a muralha Vamos aumentar as taxas E vamos construir aqui O que a cidade precisa Que no caso aqui Vamos ver Eu acho que eu já vou fazer Um templo Para equilibrar as coisas Um templo nada Tem que aproveitar O meu financial Aqui que subiu Pera aí Deixa eu ver O que eu posso recrutar Aqui e retenar Olha só Que legal Já posso retenar Cavalaria Arrastares Tudo Então vamos juntar Essas cavalarias Legal O número de tropas Vai ser com certeza Reduzido Porque afinal Eu perdi bastante Tipo esse daqui Vai juntar Isso E essa warband Que junta com essa também Inclusive essa daqui Eu posso debandar Porque não vou usar Isso legal Consegui reduzir o número aqui Retendo essas duas E Vou construir aqui Paved roads Para eu conseguir Me locomover rápido Nessas duas regiões E aqui em Arretium Eu vou fazer Deixa eu ver O que me sobrou Só rapidinho Sobrou pouco Fazer nada não Acho que eu vou só Fazer esses carinhas aqui E aqui em Arminium Eu faço mais esses Tá tudo certo Vou perder Sim Mas Ganhei mais uma cidade Isso que é o importante Então é isso aí Já vou encerrando o vídeo por aqui Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no gostei Mas se gostaram Mais ainda Adicione os favoritos E também Se inscreva no canal Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo E até a próxima Falou